Música 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 Oi, oi Isso é o meu papo É isso é o papo? É isso é o papo? É isso é o dedo É a dedo Eu nunca sou para mim Eu li o papo com a mãe Está lá, olha lá Olha lá, olha lá mamãe O que? Olha lá, olha lá E aí Ambing lá Ambing Iya Be careful Be careful, boy Hi, boy Are you happy, boy? Are you happy, boy? I like the zoo Deer Deer Lihat deer, yuk Enggak Kok enggak Oh, apa itu ya? Bird Ini apa itu ya? Bird Be careful ya Be careful Mangga Mangga Mangga, sep Slide Again And Daring daun Daring daun Wuuu 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 Sep Bari dia Kati Lihat si Lihat apa? Lihat si Sip Si daun and slide Wuuu Apa? Ini kan su Porque é só cita. Oh, sim? Sim, sim. Sim, ok. Cuidado. Então, você tem que cuidar. Você está feliz, garoto? Eu gostei do zoo. Eu gostei do zoo. Eu gostei do zoo. Não, não, não. Climb. Climb. Eu gostei do zoo. Ok. Você pode ir para o zoo. Você pode ir para o zoo. Você pode ir para o zoo. Beleza Ok, hold, hold, hold Ok Ok, wow, good Yeeey Good job, Abrizan Hello Eh? Hello Aku não quer beli Beli apa? Beli esclim Beli esclim Benila Benila, mau dong Bikin dulu Bikin dulu ya Ini silahkan Makasih Ini uangnya Ini uangnya Ini uangnya Masama Hahaha Hahaha Sini buat aku Eh? Candy Oh, ini benar Uangnya benar Uangnya benar Uangnya benar Uangnya benar Trampolin Mau play trampolin Lihat itu Wow Oh... Você tem que tentar, garoto. Isso é o experiência primeiro. Lançar na trampolim. Lançar dentro. E você pode lançar. Lançar bem, ok? É que legal, garoto? Wow... 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 Do you like it? What? What is that? Bebex. Wow... Jump... Jump... Come on, jump... Jump... May I join? May I join? Ok... Ok, boy. Just jump... 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 It's ok... Jump... Yeah... Yeah... Jump... 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 Jump with mommy, boy. Hold mommy... Hold mommy... Hold mommy... Hold mommy... Loncat... Jump together... Yeah... 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 Ok... Yeah... Alright... ... Just jump... Do you like it? Jum... Já... Wah... Jum... Ayo deh... Sini... Jum... 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 isso é abriza vem vamos vamos ver a gente vamos 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 oração lá dicas o futebol mas o corpo soa o futebol olha o que é? que lhe o que é? o que é? aqui o futebol olha Olha. Olha. Ganteng. Oh, iáá. O que você tem? Você está aqui? É um bocadinho Você está vendo o meu corpo Mas eu estou vendo Aduh, eu estou com muito Aduh, você está com muito? Você está com muito? Você está com muito alimento Eu estou com muito Ela é muito muito Eu estou com muito Eu estou com muito É. Acon que manigas. Acon que manigas. Para que morrer. Para que morrer. Para que morrer. Olha o que morrer. Eu posso morrer. Acon que morrer. Gala, simpon. Tinha. Gimana, simpon. Não terá, querendo. Não terá, querendo. É lindo? É lindo. Tinha. jim jim aloh semuanyo eee das kind of chicken aloh wow you are so funny hi chicken hi chicken é é fico é é é é Ingot Wait, wait, wait Ini dear dulu, papi mau liat dear Dulu dear Hai dear Hai Come here Ada abriza disini Si Pantap, dede Si Pantap, dede Si Pantap Dear, mana dear Hai dear, come here boy Come here We'll see ya, Motif Tutul, tutul Yup, let's go